Bom dia, presidente, vice-presidente, senhores ministros, ações do Itamaraty no contexto da Covid. Queria começar falando do que é, certamente, a maior operação de apoio a brasileiros na história do Itamaraty, que é a operação de repatriação. Até o momento, nós já repatriamos mais de 33 mil brasileiros, sendo mais de 24 mil por via aérea e mais de 9 mil por via terrestre. Essas por via aérea foram por 31 voos fretados, até o momento, pelo Itamaraty. 87 países foram objeto dessa operação, ou seja, trouxemos brasileiros de 87 países. Mobilizamos 117 embaixadas e consulados, mais de 300 servidores aqui no Brasil, trabalhando diretamente nisso, e centenas de outros servidores trabalhando no exterior. Essa repatriação, quando nós vemos o quadro, mostra claramente que não deixamos e não estamos deixando nenhum brasileiro para trás. Desde países como Portugal, onde repatriamos mais de 8 mil brasileiros, Bolívia mais de 5 mil, Argentina mais de 4 mil, Peru, México, Paraguai, Espanha, todos mais de mil brasileiros, até países onde trouxemos um brasileiro, como Sudão, Belize, Mauritânia. Torcemos brasileiros de lugares isolados, de difícil conexão, como Laos, Camboja, São Tomé, por exemplo. Dez brasileiros, no caso do Laos, nove no Camboja. Ou seja, nós acho que estamos atualizando e complementando o princípio que nos inspira, o lema do Barão do Rio Branco. O lema do Barão do Rio Branco, lembrar-se da pátria em todos os lugares. Acho que hoje nós podemos dizer lembrar-se dos brasileiros em todos os lugares. Isso está claramente refletido nessa ação de repatriação. Outra dimensão, a coordenação regional com nossos vizinhos e países sul-americanos, tanto no âmbito propriamente regional, através do ProSul, novo mecanismo de coordenação sul-americano criado no ano passado, que vem funcionando, assim como no âmbito bilateral. Então, preocupação, por exemplo, em manter as fronteiras funcionando, em benefício das populações de fronteira, muito especificamente com o Uruguai. Conseguimos um entendimento com o Uruguai para manter em funcionamento a circulação de fronteira, beneficiando 800 mil pessoas, 500 mil do lado do Brasil e 300 mil do lado do Uruguai. Acompanhamos a situação com todos os vizinhos, são políticas diferentes e exigem contatos bilaterais com a Colômbia, por exemplo, sobre a questão de saúde na fronteira. Com o Chile, nós fizemos um memorando para permitir que as pessoas em conexão no Brasil pudessem ir para o Chile, os chilenos no Brasil em conexão para o Chile, brasileiros em conexão no Chile voltarem para o Brasil. Enfim, toda uma série de ações com nossos vizinhos para permitir a maior facilidade possível na repatriação e no atendimento aos brasileiros. Na dimensão de equipamento hospitalar, de medicamentos, nós conduzimos ações com vários parceiros e recebemos doações, organizamos vinda de equipamento, vinda de medicamentos. Nos Estados Unidos, por exemplo, recebemos mil ventiladores e 2 milhões de doses de hidroxicloroquina, além de 6 milhões de dólares em ajuda para combate à pandemia. Com a Coreia do Sul, por exemplo, identificamos exportadores sul-coreanos de insumos, equipamentos, inclusive, nesse caso, em coordenação com governos estaduais, em benefício, por exemplo, dos Estados de Minas Gerais e do Amazonas. Trabalhamos muito também nesse nível dos Estados, apoiando sem nenhuma diferenciação todos os Estados da federação que precisaram desse nosso apoio. Trabalhamos com a Suíça, por exemplo, com a China, no apoio a 50 voos para trazer 240 milhões de máscaras, importação de 3 milhões de testes de Covid e outras ações. Com a Índia, graças a contatos tanto do presidente, com o primeiro-ministro da Índia, quanto meus, com o chanceler indiano, conseguimos a liberação de quase 4 toneladas de insumo para a hidroxicloroquina, estamos trabalhando para liberar mais 9 milhões de toneladas. Algo difícil, há muita demanda mundial pela hidroxicloroquina, temos conseguido os insumos para permitir a nossa oferta. Com o Israel, trabalhamos na tecnologia para a fabricação de respiradores, com os Emirados Árabes, tecnologia de testagem, ou seja, utilizando todos os nossos contatos bilaterais e em benefício da capacitação do Brasil no combate à pandemia. Outra dimensão que já foi mencionada aqui, OMS, Tamaraty, claro, sempre em coordenação com o Ministério da Saúde, Tamaraty acompanha o papel da OMS, com muita preocupação. Falta de independência da OMS, aparentemente, falta de transparência e coerência, sobretudo, falta de coerência no posicionamento, na orientação sobre aspectos essenciais. Então, na origem do vírus, no compartilhamento de amostras, no contágio por humanos, nos modos de prevenção, na quarentena, no uso da hidroxicloroquina, na indumentária de proteção e agora na transmissibilidade por assintomáticos. Em todos esses aspectos, a OMS foi e voltou, às vezes, mais de uma vez, e isso nos causa preocupação. Isso é um problema sistêmico, não é um problema acidental. Por que temos que examinar? É uma questão de influência política, é uma questão de influência de atores não estatais na OMS, é uma questão de métodos de transparência, precisamos examinar. Para isso, o Brasil está propondo, junto com um grupo de outros países, uma investigação, um processo de reforma, esperamos, da OMS. Então, estamos coordenando com a Austrália, com a União Europeia, com outros países, para esse imprescindível exame do que aconteceu e do que está acontecendo com a OMS. Alguns dizem que tem que esperar o fim da pandemia para examinar o que está acontecendo com a OMS. Eu acho que claramente não, porque cada dia as decisões e esse vai e vem da OMS prejudicam os esforços de todos os países. Isso tem a ver com uma política que nós temos desde o começo, que é de revalorizar e recentralizar os países, as nações, nos organismos internacionais. Isso faz parte também de um problema sistêmico, nós acreditamos, em organismos internacionais. Mas, enfim, com a OMS é muito claramente o caso. Por fim, retomada econômica, já pensando adiante. E aí, claro, sempre em coordenação com o Ministério da Economia. Participamos de reuniões de ministros do comércio do G20, onde se procura manter o comércio internacional em funcionamento. participamos de vários grupos informais que têm se criado a nível ministerial, a nível de chanceleres. Um grupo, por exemplo, criado pelo Canadá, muito útil, que tem Alemanha, Austrália, França, Indonésia, Itália e vários outros países. Um grupo de coordenação que se criou com Brasil, Estados Unidos, Índia, Japão, Austrália, Coreia e Israel. Muito interessante para discutir os caminhos para a retomada econômica num novo cenário internacional pós-coronavírus. Participei ontem de um exercício também muito interessante no Fórum Econômico Mundial, chamado Grupo de Ação Global, que está sendo criado, ao qual nós fomos convidados para discutir essa estrutura do sistema internacional. Diálogos bilaterais. Tínhamos já, antes da pandemia, uma agenda comercial muito ativa, mais do que sem precedentes, talvez, tendo concluído grandes acordos. E não paramos, ao contrário, aceleramos, falando com a União Europeia para a ratificação do acordo que nós assinamos no ano passado, abrindo com os Estados Unidos o caminho para uma parceria econômica muito profunda e em outras negociações que estão em andamento, falando com a Arábia Saudita, por exemplo, para a vinda de investimentos, assim como o Emirado dos Árabes também, Israel. Então, nesse contexto, sempre centralizando no futuro, ou seja, no futuro imediato e nas oportunidades que estão surgindo nesse momento. Há uma tendência muito clara, já em andamento, de reestruturação dos fluxos mundiais de investimentos e o Brasil, nós estamos nos preparando, o Brasil, para se beneficiar intensamente dessa reorganização em benefício da retomada econômica, em benefício do emprego, em benefício da renda aqui no Brasil. Muito obrigado. Só para complementar, se eu me permite, Ernesto, nessa nossa conversa com o presidente Donald Trump, semana passada, com a qual você esteve presente, essa doação de mil respiradores foi acertada que 50 seriam repassados ao nosso país irmão, o Paraguai. Ok? Obrigado. 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 Obrigado.